Pois é, nós não podemos afirmar que foi derrubado por Wanderle Mas nós encontramos aqui na Paramanha esse monumento já no chão Provavelmente alguma coisa aconteceu Porque ele está aqui há muitos anos, nunca aconteceu nada Todo ano é feita manutenção nele É passado uma cera nele, né, na época de 7 de setembro A gente nunca notou nenhuma normalidade nele Foi uma surpresa para nós encontrarmos ele hoje aqui no chão Agora existem marcas ali que suponham que tenham puxado essa estátua É, nós não conseguimos averiguar, com certeza A gente supõe que pode ter acontecido isso Mas a gente não tem certeza ainda que realmente aconteceu Acaba sendo lamentado Com certeza, é uma situação que foi muito difícil para a gente chegar aqui Encontrar a situação aqui na Praça Tiradentes O monumento histórico tem um significado importante para a cidade de Italflaton Com certeza, é o fundador da cidade, né Bom, o que vai acontecer agora? Quais os trabalhos que vocês vão realizar? Nós estamos aqui com o caminhão muco E vamos reconduzir ele para o local A fixar no local que ele estava antes Agora quem vai fortalecer o trabalho para não acontecer de novo, né? É, nós vamos colocar É... Chumbar Vai ser chumbado, né E se foi casa de Wanderle, isso não tem jeito Pode voltar a acontecer Agora Cair normal, sem nada Isso está um pouco mais difícil Beleza? Tá certo Obrigado, viu Silvinho Tá aí, gente A situação é interessante também É que não houve Pelo menos Registrado até Pela previsão do tempo Nenhuma ventania que possibilitasse É... A queda dessa estátua Aqui em Italflaton Então, supõe Que vândalos tenham realmente É... Derrubado essa estátua De Italflaton E o repórter Leandro Brito Obrigado 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 E aí E aí Feco Obrigado.